Eu sou o JC e moro na cidade de Manicoré, estado do Amazonas. O país que eu almejo para amanhã é um país que valoriza o seu professor e que o professor não sirva de saco de pancada dentro da sala de aula e que tenha autonomia de passar os seus alunos por mérito e não como estão fazendo agora, passar de qualquer jeito, porque são obrigados pelo sistema. Sistema que vai para a casa do chapéu, saúde e segurança. Sabe por que vai ao caos? Porque nenhum político, nem prefeito, nem governo usa esse serviço. Punição para o político corrupto que vem aí defraudando o nosso país. Não fazer como agora. É condenado, pega dois anos de xadrez, inventa que está doente, ganha uma tornozeleira eletrônica, vai para a sua mansão, comprado com o dinheiro da nação e lá vai comer o roubo até o final da vida dele. Isso é uma vergonha. Brasil, eu quero te ver diferente. Isso depende de nós, na hora do voto.